Vídeo de hoje no Rods Online, e aí meu amigo Luth Piovesan, vamos falar sobre o cancelamento do Megadeth no Rock'n'Rio e também sobre as possibilidades que isso abre para o festival. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, e hoje eu e o Luth vamos falar sobre Rock'n'Rio, que é um festival muito polêmico. Galera, hoje em dia ainda fala sobre, ah que o Rock'n'Rio não tem rock, que isso, que aquilo, mas a questão é a seguinte, hoje nós vamos falar sobre o cancelamento do Megadeth e sobre as possibilidades que isso abre para o festival. Qual a banda que o Rock'n'Rio, que o Sr. Medina pode trazer. Luth, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença no Rods Online. A gente que já estava aí já falando um tempão sobre fazer esse collab aí, e estava difícil de rolar, mas agora, primeiro collab do Luth, virão outros. Luth, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado. Em primeiro lugar, um excelentíssimo dia, tarde, boa noite para você e todos, do canal Rods Online aí. Uma satisfação pura e plena para poder participar daqui da primeira collab, o primeiro de muito. Vamos enjoar de ver se parece a bagulha aí. Luth, bom, em primeiro lugar, o Rock'n'Rio anunciou o cancelamento do Megadeth, já não lembro nem mais que dia que foi. Lembrando a galera que a gente está fazendo aqui esse bate-papo sem pauta, quer dizer, a nossa pauta é o tema, na verdade, né? Mas a gente não tem nada definido aqui do que a gente vai falar. Mas, eu não lembro mais qual foi o dia, o Rock'n'Rio anunciou o cancelamento do Megadeth, porém, o Megadeth, antes do Rock'n'Rio anunciar, soltou um flyer com as datas da turnê, que a banda vai fazer em conjunto com o Five Finger Death Punch, né? E aí, a galera já ficou, porra, mas peraí, no dia 2 de setembro, que é o show que o Megadeth marcou em Houston, no Texas, seria o dia do metal no Rock'n'Rio, né? E aí, a galera, peraí, deve ter alguma coisa errada. Ou será que a banda cancelou e a gente não está sabendo? E aí, no mesmo dia, um pouco mais tarde, o Rock'n'Rio soltou a nota oficial falando sobre o cancelamento do Megadeth. Ninguém deu nenhuma explicação até a presente data, né? Eu não sei quando esse vídeo irá ao ar, mas a gente não tem explicação do porquê desse cancelamento, né? Se foi por parte do Megadeth, se foi por parte da organização do festival, a gente não sabe porquê. Eu queria saber, em primeiro lugar, o que você achou do cancelamento da banda que já estava para vir antes da pandemia... Antes da pandemia, não. Já estava para vir na outra edição, quando o Dave McCeney teve problema do câncer, e aí, antes da pandemia, porque rolou antes da pandemia, teve aquele problema, câncer na garganta, a banda teve que cancelar, né? Por conta do problema de saúde. Entrou o Halloween, né? Que foi uma atração aí muito bem-vinda. A galera gostou muito, fez um showsaço, né? E aí, depois, já se esperava que o Megadeth fosse ser chamado novamente, né? Fosse ser confirmado. O que aconteceu? E agora, essa notícia aí do cancelamento da banda. Em primeiro lugar, você que é um fã de Megadeth, o que você achou disso tudo aí? Rods, cara, eu fiquei assim... Não muito... Eu vou ser bem franco, como sempre. Fiquei não muito surpreso, porque nós já conhecemos a índole difícil do Tio Dave, né? Nós já sabemos um pouco sobre a sua índole, seus pensamentos pró e contra algumas coisas, né? Então, isso influenciou muito para que eu não me surpreendesse quando eu li a notícia. Confesso que fiquei muito chateado. A chateação bateu porque era um dos eventos que me atraiu até mesmo para o evento. Olha lá, acho que o Iron Maiden, isso aí é incontestável. Mas vê-los na mesma noite seria, com certeza, uma noite épica. Poxa, eu tenho ali o meu grande ídolo do Thresh, tenho ali o meu grande ídolo do Heavy Metal britânico, então, poxa, na mesma noite, maravilha. Mas o fato deles terem anunciado antes mesmo da nota oficial, eu achei uma coisa, assim, pseudonadora, cara. Triste. Você acha que rolou alguma treta ou foi simplesmente porque o Dave Mussini preferiu fazer essa turnê? Exatamente. O termo preferiu é que ainda é uma coisa bem democrata do David Quistão, né? Que é o país que a gente chama, que é o Megadeth. Então, assim, ele sugere fazer essa turnê, e não vir para o Brasil. Ele não quis mesmo, ficou bem nítido isso. Mesmo porque os protocolos para ele poder vir ao festival, alguns ele não concorda e nós já sabemos quais são. Então, isso influenciou muito. Então, assim, em quesito respeito à opinião dele, já que a banda é dele, tudo bem, ele tem todo o direito. Porém, há outros compromissos, né, cara? Não só com o Fó, mas também com toda a estrutura, com todo o agendamento, com toda a parte de produção do evento. Então, eu achei meio chateante isso aí. Uma coisa bem meninão. Foi bem meninão. Tio Dave está meninão. Eu acho que não foi um negócio muito amigável, não. Essa ruptura aí desse acordo, né, cara? Bora. Agora, Lúcia, o Rock in Rio, ele anunciou também, eu vou até entrar aqui no perfil do Rock in Rio, mas eles anunciaram também, nessa mesma postagem do cancelamento, né, falando sobre o cancelamento, que nós iríamos ter uma atração lendária. Que atração você acha que poderia ser? Assim, mas isso a gente falando, vamos viajar aqui, né, cara? O que você gostaria de assistir? O que você acha que pode ser? Cara, a palavra atração lendária já fomenta na gente esperanças múltiplas, né? Sim. Pô, lendário? O que pode ser lendário aí? Pô, será que vai trazer o Judas Priest aí, para poder fazer uma noite britânica perfeita, relembrando os tempos? Pô, um ACDC? Será que vai trazer um ACDC aí para a gente? Você pensou no Judas também, cara? Eu te confesso que eu pensei no Judas. Pô, sei. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque a palavra lendária é, para nós, digamos assim, pô, o Metal God, né, cara? Então, não há muita coisa mais lendária, viva e nativa hoje, do que o nosso grande Metal God, Rob Halper. Então, maior palpuração. E eles fizeram um puto espetáculo, né? Para quem já conseguiu ver a performance do Judas Priest no Brasil aqui, viu que na hora da Electric Eye não existe um coração que não bata forte e um olho que não lacrimeja, né? É um espetáculo. E outra, 50 anos aí de estrada, né, cara? Isso é lendário, né? Exatamente. Cara, eu estou procurando aqui, eu estou olhando aqui o perfil do Rock in Rio, cara, e aparentemente, eles apagaram, cara. Eles apagaram a postagem sobre o cancelamento do Megadeth. Reparei isso ontem, na verdade. E foi apagado, né? Eu fui mostrar isso para o meu irmão e acabei passando meio que uma vergonha. Ele falou, não, mas eu já tinha visto isso no site do Megadeth. Quer dizer, uma notícia já foi retirada, a outra manteve e a data está continuando. Eles nem se pronunciaram do cancelamento. Mas não tem problema, porque no coisa do Kiko Loureiro, estou olhando aqui agora o perfil do Kiko, está aqui, ó. Rock in Rio 2022, alteração de line-up, a banda Megadeth não se apresentará mais no dia 2 de setembro, o Kiko postou isso aqui. Quando foi? Tem quatro dias que ele postou. A banda, o dia do metal terá uma nova atração em breve. It's gonna be legendary. A gente se encontra em setembro. Então, primeira coisa que me veio à cabeça, legendary, cara, Judas Priest tem a agenda que favorece, né? Porque eles vão fazer shows na Europa até agosto e depois os próximos compromissos do Judas em outubro nos Estados Unidos. Então, tem essa lacuna aí que é onde poderia ser encaixado o Rock in Rio, no caso, né? Maravilha. Além do Judas, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Judas, até porque já tocou junto com o Megadeth também, na edição de 91. É como você bem falou já, 50 anos de banda, né, cara? Então, eu acho que se encaixa bem. Agora, se for Judas, Luth, show completo, né, cara? Como foi com os Scorpions, né, cara? Exatamente. Aliás, seria até bom inverter, né, cara? Botar o Iron antes, o Judas depois, o Judas fazer um set de duas horas, né? Pelo menos uma hora e meia, né? O que você acha? Perfeito. Eu diria, mínimo, até duas horas mesmo. Exigir um pouco do tio Robinho, porque a gente precisa desse presentão dele aí. Tio Robinho, A gente precisa desse presentão aí. Duas horas do seu reinado. O grande Metal God tem que reinar nas terras Tupiniquinhos de novo. Agora, cara, além do Judas, você acredita que que a organização do Rock in Rio possa trazer alguma outra banda? Porque, assim, Legendary, a gente pensa nos dinossauros, né, cara? Qual é o dinossauro que poderia tocar? O Kiss? Você acha que o Kiss poderia tocar? Kiss nunca tocou no Rock in Rio e vai tocar agora, né? Agora, esse mês, agora, tá fazendo shows no Brasil, né? Sim, vai ter a primeira. Será que o Kiss poderia voltar pra fazer shows no Rock in Rio? Você acredita nessa possibilidade? Cara, você acredita que eu pensei no Kiss como uma terceira opção? Assim, nas bandas que eu fui colocando, tipo, o Judas Priest e tal. Eu pensei, até mesmo por causa do show que eles vão fazer no Brasil, me deu uma empolgada. E o Legendário também entra no Kiss pelo fato dele nunca ter tocado no festival, né? E é aquela coisa, é a expectativa de, pô, vai ser a primeira vez que eles vão tocar no festival e com um line-up de fazer uma inveja aí, legal, pra galera que tá reclamando desde 2011 aí, né? ACDC, você acredita no ACDC? Pensei como segunda. Judas Priest e ACDC foram as minhas primeiras opções pra ter vindo. E Ozzy e Osborne? Cara, Ozzy, o Ozzy eu gostaria, não vou mentir não, eu gostaria muito, mas eu duvido um pouco pela saúde do grande Ozzy. Mas será que não rola não, cara? Um showzinho só, até lá, até setembro. De repente o Medina falou pra Xer, ó, bota ele pra fazer umas caminhadas, bota uns balões de oxigênio. E aí, será que rola, cara? O Paulo do Balão me lembrou o show do Cazuza, lembra disso? Ele tava com o respirador e mandando bala? Cara, eu lembrei isso. Rapaz, eu gostaria muito, mas eu duvido um pouco que seja o Ozzy devido à saúde dele. Porque ele se utilita, ele tá debilitado, claro, até mesmo ele pode, devido à idade dele e carreira, ele precisa descansar bastante. Mas intriga um pouquinho. Até Pink Floyd, num devaneio da minha cabeça, passou, mas eu duvido bastante. Ah, nessa data, cara, nessa data é difícil. Eu acho que essas bandas se encaixariam, Lutz. DC, Judas, Kiss, até o próprio Kiss, né, apesar de ser a noite metal, acho que o Kiss poderia entrar. Total. Acho que poderia entrar. Alice Cooper, sei lá. É, Alice Cooper seria o meu sonho. Eu não olhei as datas do Alice Cooper, mas lembrei aqui agora. Será que rola? Cara, Alice Cooper, se rolasse, seria perfeito. Seria perfeito. Iria encaixar também, né? Iria encaixar também também, né? Total. Até quando será que os caras vão fazer esse mistério aí, cara? Ó, se tratando do seu Medina, vamos jogar até mais ou menos pra junho? Maio, junho? Será, cara? Será que vai levar isso tudo? Porque, até a questão da negociação, né? Porque, querendo ou não, quando cancela uma atração assim, você sabe melhor do que eu, que é um pandemônio conseguir encaixar, mesmo porque são outros termos, né? Outras bandas, outros termos, outras agendas. Então, aquele pandemônio todo, vou ser bem otimista. Maio ali, mais ou menos no comecinho pra soltar, no mais tardar, junho, que ainda dá tempo de fechar com a agenda. Eu ouvi muita galera falando também, a galera falando sobre o Judas, justamente por ser considerado uma banda lendária, né? Sim. E por causa dessa lacuna aí na agenda de turnês dele. Então, acho que isso aí já favorece, né? Tomara. Cara, eu espero que seja o Judas. Já assisti Judas algumas vezes, cara, é uma puta banda. Eu acho que seria, porra, seria perfeito. inclusive o baixista do Judas, o Iron Hill, ele já declarou que seria interessante tocar o Judas, fazer uma turnê em conjunto com o Iron Maiden, apesar de não ser uma turnê, acho que seria uma oportunidade boa, né? Para as bandas tocarem juntas, né? Perfeito. Inclusive, depois daqueles anos de rinchinha, você lembra desse episódio, né? O Iron, infelizmente, foi um pouco arrogante com o Judas Priest, que já era, na época, o maior no cenário e ficou meio mal, só que, lógico, o tempo passa, a maturidade chega, então seria não só épico, como também seria lendário, como diz mesmo, é o famoso lendário, o reencontro dos monstros britânicos e fazendo aquelas fases no som, né? Mandando aquele espotáculo para a gente. E, cara, quer a galera queira ou não, o Rock in Rio, cara, ele é um festival que tem um nome absurdo, inclusive lá fora, tá? Então, só para a gente encerrar nosso papo, Luth, eu queria que você falasse dessa sua opinião em relação a esse mimimi que ainda rola, cara, de porra, que Rock in Rio que virou um festival de funk, de Anitta, de não sei o que. o que você acha sobre isso? Eu já fiz, inclusive, aqui no canal, eu já fiz vídeos falando sobre o Rock in Rio, contando a história do Rock in Rio e... todo mundo já sabe que a minha opinião é o Rock in Rio é um festival de música, sempre foi, foi idealizado para ser um festival de música, existe essa falsa ilusão de que tinha mais rock, poderia até ter mais bandas de rock, mas desde o início a gente já teve Neymar Tugrosso, Alceu Valença, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, né? Desde o número 1, desde o primeiro Rock in Rio lá em 85, Rock in Rio 2 a gente teve, sei lá, teve George Michael, Prince, New Kids on the Block, Run de MC, não, mas teve uma outra banda de... um negócio de rap, não lembro agora, cara. Teve Delight, teve Information Society, teve Debbie Gibson, que não são atrasões, Rock. Qual que é a tua opinião, Luth, em relação a isso aí? Ó, primeiro, com todo o respeito a quem nos assiste, eu acho uma opinião bem papaca, cara, ainda ter esse pensamento que o Rock in Rio não é Rock in Rio, nunca foi Rock in Rio. O Rock in Rio sempre foi o Rock in Rio. Eu gosto até um pouco mais didático, porque assim, é um festival de música, eu concordo com você, 101%, ele é um festival de música e Rock in Rio, na tradução literal do festival, é pra agito no Rio. Então, é um festival de várias músicas, cara. Não é isso? Não é? É, e além do que, é uma marca, né, cara? É uma marca. Tanto que tem Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Las Vegas, né? Marca, né, cara? Exato. As pessoas custam a entender isso, né, cara? As pessoas custam a entender o outro. E o outro, cara, se você for botar um, isso aí já tá mais que provado, se você for botar um festival de rock, tu bota três dias, é capaz de não dar ao público o que eles conseguem, fazendo essa salada aí que eles estão acostumados a fazer, né, cara? 100%, concordo, mais uma vez, 101%, porque assim, o nosso gosto, o pessoal, legal, bacana. Agora, pensa num festival como um todo, é uma estrutura, uma mega empresa e um investimento. Então, quem investe, quer lucro. Isso é digno. Não estar contente com o festival, é uma dica maravilhosa. Não vá. É barato. É só no ir. Ô, Lute, antes da gente encerrar, então, esse bate-papo aí sobre Rock in Rio, o cancelamento do Megadeth, eu gostaria que você passasse pra galera aí as suas redes sociais e fala do seu trampo aí pra galera resumidamente. Valeu, Rods. Eu sou o Lute Piovesan, eu sou do canal Real Zenha Podcast, nós temos um podcast com variedades em que a nossa roupagem é o Rock in Roll, o Heavy Metal, mas falamos de tudo, são várias celebridades lá, vários artistas, várias pessoas de interesse. Minhas redes sociais todas são igual o meu nome aqui, Lute Piovesan, é com Y, Lute Piovesan, vocês já me encontram. O canal Real Zenha Podcast vai às quartas-feiras ao vivo, às 20 horas. A gente já levou uns guitarristas monstros lá, cara, Dalton Santos, Marcelo Souza, pra trocar uma ideia, ela foi do cacique. Então quem gosta de assunto polêmico, com muito palavrão, dedo no bolso e gritaria, fala lá no Real Zenha Podcast, se inscreve. E mais uma vez eu quero te agradecer de coração, Rods. Pra quem não sabe, o Rods me inspirou a ter um canal, eu fui um agraciado, eu tive, né, pra você, uma pequena cirurgia, fiquei acamado e eu descobri o seu canal, maratonei, Rock in Rio, Guns N' Roses, O Mistério da Morte da Noiva do Axon, que ninguém sabe até hoje. Foi isso aí, cara, muito obrigado. Legal. Ó, e lembrando a galera que o Luth estará de volta em breve, já combinamos a nossa batalha de álbuns, então vai ter mais participação do Luth aqui em breve. Galera, então, antes da gente encerrar, mais uma vez, se você não deixou seu like maroto, deixa aí pra gente, deixa o seu comentário, deixando a sua opinião também, sempre com muito respeito, né, se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, pra você que já é da casa, obrigado por mais uma visita e a gente volta numa próxima oportunidade, valeu! Tchau! Tchau!